A Turquia assinala hoje 90 anos sobre a maior conquista militar contra os gregos na Batalha do Mumpinar. O dia da vitória, como ficou conhecido, abriu caminho para a Turquia moderna. A data foi comemorada com uma parada militar em um festival aéreo, onde estiveram as mais altas figuras do Estado.